O governador em exercício, desembargador José Aquino Flores de Camargo, participou nesta terça-feira do lançamento do projeto de modernização da Defensoria Pública do Estado. Orçado em 44 milhões de reais, o projeto prevê a reforma da sede, qualificação de funcionários, além de ações itinerantes. A Defensoria é responsável pelo atendimento à população carente. Aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, justamente onde há dificuldade de acesso à justiça. Não apenas isso, a dificuldade de acesso, mas tornar efetivo o direito das pessoas. Acho que esse é um grande desafio da nossa Defensoria. Esse projeto é de extrema valia para o Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que ele vai modernizar a Defensoria Pública, permitindo que as estruturas da Defensoria Pública, a partir da tecnologia da informação, da gestão e do planejamento de atendimento, consiga aumentar o número de atendimentos das pessoas carentes no Estado que precisem da Defensoria e também vai possibilitar esse projeto, com que a Defensoria vá ao encontro daquele cidadão menos favorecido, que não conhece os seus direitos, não conhece a Defensoria e, portanto, ele não sabe quais os direitos ele tem e pode exercer ou que não tenha condições materiais de vir até os prédios, sedes da Defensoria para ser atendido. As obras, que já estão em andamento, contam com financiamento de 40 milhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e contrapartida de 4 milhões de reais do Tesouro do Estado.